Uma coisa que eu fico um pouco indignada com as pessoas que falam sobre amor, elas não sabem diferenciar os tipos de amores. Não dá pra comparar o amor de uma mãe com o amor de uma esposa, uma mulher de fora, que acabou de entrar na sua vida. Amor de filho, não dá pra comparar essas coisas, né? E as pessoas confundem muito o amor, né? Mas ele tem aí o seu espaço pra todo mundo, né? Cada pessoa tem um espaço diferente na nossa vida. Mas isso não significa que deve existir comparação de intensidade. Ah, quem que eu amo mais, quem que fulano ama mais, né? A minha mãe sempre dizia assim pra mim, porque eu tinha muita mania de questionar ela, né? Falar que ela amava mais tal pessoa, tal filho. E ela sempre falava assim, eu amo todos vocês de forma igual. Só que alguns de vocês, alguns me causam mais preocupação. Porque são poucos mais pra frente. Então, eu sempre cuidei mais deles. Porque eles precisavam de mais atenção. Um momento ali, né? E aí, assim, eu nunca compreendi isso. Mas hoje, sendo mãe, eu compreendo isso. Às vezes, as pessoas falam assim, ah, você ama tanto o cachorro, o animal de rua. E aí, de vez em quando, surgem umas comparações assim, né? Ah, você ama tal pessoa. Não, gente. Os amores são diferentes, tá? Cada pessoa tem sua vez, tem sua hora, tem seu momento, né? Onde a gente vai ter que ter atenção, vai ter que ter dedicação àquela pessoa. Por exemplo, o filho. Você vai cuidar de um jeito, né? Na medida que ele for crescendo, você vai cuidando, né? Você vai dando mais autonomia pra ele, né? Da mesma forma, é a gente. Às vezes, a gente pensa assim, que, por exemplo, Deus tem os filhos preferidos dele. Não, gente. Algumas pessoas, elas demandam mais atenção, assim. Elas demandam mais energia, né? Porque, às vezes, você não tem, você não é que nem a outra pessoa, né? E são espaços diferentes na nossa vida. Mas isso não significa que o amor é menos ou que o amor é mais, né? Um grande exemplo aqui. Quando uma pessoa entra num relacionamento, é sogra e nora. Ou genro. Às vezes, a pessoa pensa assim, ah, a mãe, né? A mãe da pessoa, pensa que a pessoa vai entrar na vida da outra e aí gera aquele sentimento de, tipo, de defesa. Vou passar a evitar ela, vou passar a implicar com ela pra ela sair da vida dele ou pra ele sair da vida dela. E, gente, isso é a maior bobagem que existe, porque são amores diferentes. Não tem por que disputar. Sempre tem aquelas pessoas que não se dá bem com a sogra ou com o sogro, né? Sempre tem. Porque, às vezes, a pessoa acha que a outra pessoa vai entrar na vida dela e vai roubar o espaço dela. E não é assim, gente. Eu acho essa briga de disputa, assim, pela pessoa, a maior futilidade que existe, porque são amores diferentes, sabe? Não tem como comparar o amor de uma mãe com um filho. Não tem como comparar nada. Até porque, às vezes, aquela pessoa, ela nem vai ser eterna na sua vida. Então, sabe, eu sempre penso assim, que o amor, ele tem ali seus, sabe, seus espaços, entendeu? Não tem por que você disputar nada com ninguém. Um grande exemplo disso, a Bíblia fala que Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Deus amava ele. E por que Deus amava Davi? A gente vê que Davi fez umas besteiras aí, né? E a gente não escolheria Davi, mas Deus escolheu ele. Deus amou ele, né? Ele era um homem segundo o coração de Deus. Então, você tá entendendo por que que o amor é... Não adianta você brigar, você disputar. Cada pessoa tem seu espaço, né? Então...